Garis da Conlurbe participaram nesta sexta-feira da campanha Dezembro Laranja contra o câncer de pele A ação aconteceu na Praia do Arpoador em parceria entre a Conlurbe e a Sociedade Brasileira de Dermatologia Os garis foram escolhidos pela cor do uniforme e pela credibilidade deles junto à população Mais do que a coincidência da cor, é muito importante porque a gente tem cerca de 13, 14 mil garis que trabalham dia a dia expostos ao sol A gente fornece o protetor solar como EPI, como equipamento de proteção individual Então é muito importante que eles utilizem Foram distribuídos amostras de filtro solar e materiais informativos alertando sobre a importância da proteção contra os raios ultravioletas Tudo num clima de descontração, ao som de samba, com o grupo chegando de surpresa A campanha Dezembro Laranja acontece desde 2014 O tema desse ano é adicione mais fator de proteção ao seu verão O objetivo é reforçar as medidas de proteção contra a covid-19 Sem esquecer do cuidado com a pele Segundo o Inca, o câncer de pele é o tipo mais comum no Brasil Com cerca de 180 mil novos casos ao ano E não é somente filtro solar, é um conjunto de medidas Então a gente tem que usar o chapéu, o óculos, a camiseta, o filtro solar Isso faz parte da nossa proteção Os frequentadores aprovaram a ideia Sempre importante estar usando o filtro solar Previne diversos tipos de câncer, entre outras lesões de pele Então é um hábito usar filtro solar, é um hábito igual tomar água Todo dia é importante estar fazendo a utilização Para prevenção para que focasse do câncer de pele Música Música